Achei muito interessante quando você disse que a sua mãe já era uma teóloga da libertação sem saber o que era a teologia da libertação. Explica pra gente um pouquinho mais essa história e acrescento a minha próxima pergunta que é de que maneira que a gente aplica no contexto atual a teologia da libertação? Bem, na verdade a minha mãe não era uma teóloga, era uma cristã da teologia da libertação sem que sequer houvesse essa expressão, porque era uma pessoa, na época, antes do concílio Vaticano II, que foi em 1962, que promoveu uma grande mudança na igreja católica por iniciativa do Papa João XXIII, então nesse período anterior ao concílio, o catolicismo era extremamente moralista, era uma religião realmente que usava muito a imagem do inferno, do demônio, tudo era pecado, mas não tinha a dimensão social que tem a teologia da libertação, ou seja, o pecado real é a opressão, a luta de classes, o trabalho escravo, o acúmulo excessivo de bens, isso é que é o pecado, o próprio sistema capitalista na nossa ótica é um sistema totalmente anti-evangélico, né? E minha mãe tinha essa perspectiva de uma vivência religiosa não moralista, e ao mesmo tempo muito aberta para o social, porque ela também foi militante da ação católica, e a ação católica que era um movimento muito, muito progressista, tão progressista que os bispos brasileiros cometeram grave erro, e eu diria até o grave pecado de fechá-la depois do golpe militar, porque ela suscitava suspeita, não só suspeita, mas perseguição também da ditadura, tanto que a minha primeira prisão foi a prisão junto com os dirigentes da ação católica juvenil, pessoal da JEC e da JUC, né? A juventude universitária católica. Agora, a teologia da libertação, ela não é uma teologia elaborada no gabinete de um teólogo, numa academia teológica, nada disso. Ela nasce das comunidades eclesiais de base, que chegaram a ser no Brasil nos anos 80, 90, mais de 100 mil grupos de comunidades eclesiais de base. O que é isso? São pessoas simples do povo, que na falta de sacerdotes, né? O Brasil tem muito poucos sacerdotes, sobretudo naquela época que onde o número de católicos era muito superior ao que é hoje. Então, era preciso que as comunidades se organizassem por conta própria e refletissem a Bíblia, alimentassem a sua fé. E aí nasceram as comunidades eclesiais de base. E essa leitura da Bíblia pelos pobres ou, usando uma categoria mais acadêmica, pela ótica do oprimido, mudou a visão do cristianismo. Isso é a teologia da libertação. A gente sempre diz que a teologia da libertação ela é fruto das comunidades eclesiais de base. Ela nasce do povo, ela nasce daquele pessoal que na periferia se reúne no sábado, no domingo, pra ler a Bíblia, pra pensar o que Deus faria hoje diante da luta pela água, da luta pela passarela, da necessidade aqui no bairro de uma creche. Nasce daí. E isso muda a ótica da fé e nos faz também reconhecer que a teologia que se absorvia na Igreja Católica do Brasil era uma teologia liberal, europeia, eurocentrada, que não tem nada a ver com a nossa realidade. E isso se alastrou por toda a América Latina. A América Latina, grandes segmentos da Igreja aderiram à teologia da libertação. E hoje o nosso maior aliado chama-se Papa Francisco, né? Infelizmente a Igreja Católica foi atropelada aí durante 34 anos por dois papas conservadores, João Paulo II e Bento XVI. Então hoje nós temos uma situação meio esdrúxula na Igreja Católica. Ela é um corpo conservador com uma cabeça progressista, né? Isso transparece nitidamente hoje.